Música Pobre de mim Um mandarim no tempo, ator Perdido entre o lamento, a dor O palco e o botiquim Pobre de mim Um sonhador do mundo irreal Às vezes vagabundo, afinal Também me quero assim Livre Como um amador da vida Nos barcos do amor Livre Mesmo sem querer Triste Triste Pobre de mim Um remador contrário à mané Vivendo à toa o que bem vier Ao som de um tamborim Pobre de mim Pobre de mim Um passarinho arcoador Tão prisioneiro do seu amor Dessa ilusão Dessa ilusão sem fim Livre Como um amador Da vida Da vida Dos barcos do amor Livre Mesmo sem querer Triste 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 Pra Shadow Te customers Tod 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 Obrigado.